Música Nós vamos trabalhar algumas técnicas do basquetebol E alguns sistemas táticos, defensivos com as atividades que eu vou propor na aula Para a gente pensar como que a gente pode levar o aluno a compreender os fundamentos do basquete Que são manejo de bola, manejo de corpo, drible, arremesso, rebote e passe É no meio das atividades que a gente irá realizar e que eu vou estar propondo Nós estaremos trabalhando com esses elementos Está ok? Então eu vou pedir para vocês uma primeira atividade aqui Cada dois fiquem com uma bola E a gente vai delimitar o espaço Sempre lembrando que a gente precisa delimitar o espaço para o aluno Enquanto a gente está aplicando a atividade Para que ele já estejamos trabalhando percepção de espaço Deslocamento na quadra, o próprio manejo de corpo E o manejo de bola Com locais e espaços definidos Beleza? Então a delimitação do espaço era meia quadra A gente vai trabalhar no primeiro momento a quadra toda Cada dois com uma bola Vocês vão batendo bola Ao sinal e ao apito Vocês vão passar a bola para o companheiro ao lado E esse companheiro vai continuar batendo bola Vou trabalhar com comando de voz também Então precisa prestar atenção Quando eu falar direita vai bater a bola com a mão direita Quando eu falar esquerda vai bater a bola com a mão esquerda De forma livre por enquanto No primeiro momento E isso a gente vai levar o aluno a ter esse primeiro contato com a bola Estamos pensando no basquete aqui Vocês iniciando um trabalho de basquetebol na escola A criança nunca teve essa atividade antes Pensando aqui em crianças de sexto ano Sétimo ano Talvez quarto e quinto ano a gente já pode apropriá-los com essa atividade Para que a gente trabalhe manejo de bola e manejo de corpo Que são dois fundamentos do basquetebol Lembrando que as atividades que a gente vai trabalhar na aula aqui O basquete é um esporte que propicia com que o aluno desenvolva uma série de habilidades Porque é um esporte complexo, diferente do futebol O futebol, além de culturalmente A maioria de vocês, a nossa sociedade brasileira tem o contato com o futebol na rua A partir de brincadeiras de rua Desde pequeno tem o contato com o futebol O basquete não Então o aluno já vem para a escola com algumas habilidades já desenvolvidas O basquete, muitas vezes o aluno não tem essa apropriação No período anterior à fase escolar Então por isso que é importante a gente trabalhar essas habilidades Desde o início com o manejo de corpo e o manejo de bola E promovendo com que esse aluno vive em si diferentes situações Que é o que a gente vai fazer hoje na aula Então eu vou propor uma série de atividades Para que a gente trabalhe os fundamentos e as táticas de jogo Beleza? Então cada dois com uma bola Batendo aleatoriamente Quando eu apitar, passa a bola, o outro bate Mas esse aleatório É nessa meia quadra Nesse espaço de cá Tá bom? Vamos lá? Olha a meia quadra Tem que cuidar da linha Só a mão esquerda Correndo de costas Com a mão direita Bate com a mão direita De costas agora De lado De lado Vamos bater bola de lado Mão esquerda Mão esquerda Quando eu apitar agora Vai saltar e vai passar Quando eu apitar De frente agora Quando eu apitar Salta e vai passar Mão esquerda De costas De costas Salta agora De costas Segura a bola Então olha Perceberam a diversidade De De Movimentos que a gente trabalhou Essa é a problematização Que a gente vai colocar Para o aluno Como é que eu vou trabalhar Nesse espaço Pequeno Mesmo porque Existe a defesa no basquete Que ela é complexa E ela é sob pressão Segunda atividade Em trio Então a gente vai trabalhar Agora De novo Manejo de bola Domínio da bola Que o aluno Retenha essa bola Saiba dominá-la Já estamos trabalhando Dribble Nessa segunda atividade Vou explicar Mas antes Organize-se em trios Um do trio com a bola Uma bola por trio Delimitado espaço Meia quadra Quem está com a bola No trio Irá bater a bola E os outros dois Vão tentar roubar a bola Roubar a bola Não pode roubar a bola Da mão É com um tapa E não pode encostar No colega Que está com a bola Vocês se espalham Pela quadra Quando eu apitar Está valendo O Walter roubou A bola O Walter vai proteger a bola E os outros dois Vão passar a tentar Tomar a bola Ok Vamos lá Espalha Beleza Agora sim Aí a gente diversifica Essa atividade Continua nos trios O professor pode trocar O trio também Sempre lembrando disso Lá na tua aula De educação física Vamos trocar trio Todo mundo troca Por quê? Para que a gente Oportunize que o aluno Tenha Ele participe Na atividade Com alguém De outra estatura Ou com outras habilidades Agora A gente continua Em trio Vai ser A gente vai fazer Uma atividade De dois contra um É a mesma atividade O que estaca a bola Fica sem a bola E passa para os dois Quem estaca a bola Vai tentar roubar agora De quem ele roubar a bola Passa a ser aquele Que vai tentar Tomar a bola Da dupla Então é um jogo Dois contra um A gente já está trabalhando Tática Passe Dribble Certo? Vamos usar a quadra de vôlei Vai ficar um pouco Mais complexo agora Diminui um pouco o espaço Restringe o espaço Para o aluno Né? Mas o aluno vai vivenciar Uma situação diferenciada Tá ok? Vamos lá? Só aqui Não Quadra de vôlei É meia quadra de vôlei Só O espaço é curto Mas é de propósito Tá bom? Prepara Quadra de vôlei Inteira agora Pode usar a quadra toda De vôlei Então nós trabalhamos passe Trabalhamos drible E algumas atividades lúdicas Vai fazer agora uma atividade Para trabalhar um pouco de passe Deslocamento Controle de bola E controle de corpo Essa atividade Já exige que a criança Tenha um pouco mais de prática Então a partir da diversificação Das atividades Que vocês forem propondo Na escola Aí vamos incluindo Algumas atividades Que são um pouco mais Sistematizadas No sentido de trabalhar Especificamente o passe E o deslocamento Então a gente vai fazer um oito E aí eu preciso que vocês Montem três filas Atrás dos cones Lembrando sempre Que tem que pedir Para que o aluno Elabore essa fila De uma forma Que fique As três filas Fiquem com o mesmo Número de participantes E os jogadores Que estiverem no meio Na fila do meio Fiquem com a bola Ok? Então a gente vai fazer Um trabalho de passe Executando o oito A bola Para a realização do oito Oito é importante Por quê? Porque a gente vai trabalhar Com o aluno A questão do deslocamento Na quadra Você tem um jogo dinâmico Tem que correr O aluno vai ter que correr O tempo todo Estar de cabeça erguida Olhando onde estão Os companheiros Ter uma noção De espaço temporal Muito apurada Para que tenha sucesso Na atividade Mesmo que essa atividade Seja de lazer A gente vai tornar Aquilo que sempre falam Na aula Tornar o nosso aluno Um profissional Mas ele tem que saber Vivenciar isso Para a vida dele Construir elementos Para que ele possa Usufruir do basquete Depois Como momento do lazer Mas então Esse oito Ele vai ser executado Da seguinte forma A bola sempre sai do meio O aluno do meio Vai passar a bola Para o aluno Da esquerda Ou da direita E vai seguir A trajetória da bola Trocando de local E sempre passando Por trás do companheiro Então vamos simular Porque daí Você O Diego Vai passar a bola Para o Igor E o Igor Vai passar a bola Para a Milena Mas sempre indo Atrás da bola E progredindo E avançando Na quadra Dá para fazer Até o meio Ou dá para fazer Até o final Da quadra No jeito de trabalhar Arremesso com o aluno Finaliza o oito Com uma bandeja Ou com um arremesso De jumping Ou um arremesso parado Por enquanto A gente vai fazer Só o oito Tá bom? Então Diego Pode começar Você vai passar a bola Para o Igor Isso Igor Vem aqui Para a Milena Vem aqui Passa por trás dela Passa lá E Tem que ir progredindo Sempre lembrando Que tem que progredir Para que o aluno Aprenda a ocupar O espaço da quadra Isso Muito bem Chegando ao final Da quadra Retorna para a fila Isso aí Retorna para a fila Pelas laterais Lateral da quadra Pode vir Pode ir Então saindo Chegando no final Lá O trio Quando chegar no final Pode sair o próximo Passa Passa por trás Passa para Para ela E passa por trás Isso Por trás Isso E vai Isso Muito bem Muito bem Isso Por trás Com as duas mãos Duas mãos Por trás Com as duas mãos Empurra a bola Então nós trabalhamos aqui O passe com deslocamento E ocupando espaço A partir Da atividade chamada oito Ok Ok E aí Atividade chamada oito